Vai de 0 a 100 em quanto tempo? 0 a 100 em menos de 5.6, 5.8 segundos Caralho, mano, porra, mano, é muita velocidade, cara Eu ouvi você falar também aí no podcast que você foi Que você comprou a casa do Paul Walker, junto com os carros? Comprei Foi nessa época aí? Caralho Não, foi agora Agora? Recente, eu comprei Foi em dezembro Paul Walker? Comprei uma das casas, aqui tem o tobogã atrás Nossa, essa é louca Aí o meu ex-cunhado, que é o major do FBI, foi comprar as outras duas E deu pra mim as duas filhas adotivas Caraca, mano E ela também, essas casas também estão em reforma Tá tudo reformando lá? Tá tudo reformando, vai reformar o local tudo Os carros, os carros que eu acho louco dele, mano Os carros continuam lá, eles só colocaram uns plásticos pra não estragar os veículos Mas os carros veio no pacote também? Você pegou com tudo? Tudo Caralho, mano Aí agora o pessoal da produção lá do Velocifo Furiosos vai doar todos os carros que o Paul Walker participou Vendizio, Letty, Mia, Toretto Todos os veículos que foram gravados no filme Eles vão doar pra mim E eu vou mandar lá pro box do salão de Detroit Pra ficar de enfeite Caralho, mano Porra, mano Caralho Essa é nova Você vai receber todos os carros dos Velocifo Furiosos? Todos os veículos Foi doado pra você? Vai ser doado todos Todos nos filmes Todos eles Caralho, até o do Toretto lá, aquele... É o Dodge, né? O Dodge Charger 1970, motor V8 de 900 cavalos de potência Caralho, mano Puta que pariu E você já chegou a encontrar? Você sabe por que que eu sei a potência dele? É, então, isso que eu ia perguntar Porque ele me deu um idêntico Que tá lá na minha fazenda guardado Caralho Ah, você já tem um desse? Já tem um Dodge Charger 1970 Caralho Guardado lá na minha casa Porra, uma fazenda, ela é... Fica em Nevada, nos Estados Unidos